Agora vamos para o sorteio do tanque cheio, agora sim. Tanque cheio. Processando o computador. Serão 150 reais, eu sei que talvez não enche o seu tanque, né gente, mas ajuda. Eu quero, eu tô me dando. Eu também quero, eu também quero. Marcos de Jesus Monteiro, lá da Vila Maria. Olha aí, Marcos. Marcos, você acaba de ganhar então aí a promoção do tanque cheio, tanque cheio. Isso, e amanhã você estará aqui conosco ao vivo pra retirar essa grana. Vai inventar desculpa, será? Será? Não, acho que não. Dinheiro, money, é gasolina, álcool. Muito bem.